Oi, gente! Aí, tudo bem com vocês? Sexta-feira por aqui e eu estou indo agora. Antes de tudo, já deixa o seu like aí, hein, gente? Estou indo no Combine e eu tô indo trabalhar, né? Nossa, tô tudo escuro aqui. Ah, tá ligado o sensor. E eu estou indo trabalhar e eu vou levar vocês comigo lá no Combine, que eu vou tomar café lá. E espero que vocês gostem desse pequeno vlogzinho, tá, gente? Vou tomar café lá, vou ver o que eu vou comprar e acompanha aí. Já deixa o seu like, se inscreva e vamos lá no Combine. Quem aí gosta de um Combine, hein, gente? Eu gosto! E você? Bora lá! Tá chovendo, gente, ó. Chuvindo. Qual que é o cor do chuvão? Vou pegar. Vou pegar esse aqui, que é o mais velhinho, né, porque... Não sei se vão roubar, né? Não sei. Vou levar esse aqui, que é o mais velhinho. Aqui eu vou pegar... Vou pegar o chá. Água. Vou pegar esse chá, que é pra reduzir gordura. Aí, gente, fui aproveitar, né, pegar um bolinho. Um bolinho. Esse bolinho que eu gosto muito, gente. Tem gotas de chocolate. Eu amo esse bolinho. Tento parar de comer, mas não consigo. Aí, peguei uma saladinha pra complementar a minha janta, né? Aí, eu peguei uma saladinha de macarrão, com maionese, ovo. Muito gostoso. Eu gosto muito dessa salada. Peguei isso aí, pra poder levar no meu... Pra comer na janta, né? Aí, já fui no caixa pagar. E logo depois, eu fui aí preparar o meu cafezinho, que eu amo. Aí, eu estava esperando, né? O café ficar pronto. E logo, você pode adoçar, né? Tem vários tipos de açúcar, né? Tem com canela, baunilha. Aí, eu peguei sempre aquele que vem com baunilha, né? E vem com caramellado. E nesse lugar, gente... É a primeira vez que eu sentei aí, né? Eu nunca sentei. Eu só ficava olhando. E hoje, eu estava esperando a mulher que faz o transporte até a fábrica me pegar aí. Eu já tinha avisado ela que ia tomar café num combine. E... Assim, gente, ó. Dá pra vocês comerem aqui, ó. Tem combine que dá pra você comer, né? Esse aqui tem uma salinha, ó. Tem ali, tem até um fumódromo, né? Ali, não pode entrar com isso. Que coisa. Que coisa! Que coisa! Que coisa! Legenda Adriana Zanotto Hora de trabalhar, bater meu cartãozinho, que seja mais um dia abençoado e mostrar a fábrica para vocês. Muita gente tem curiosidade de ver fábricas aqui do Japão e muita máquina, muitas caixas, fábrica grande, né gente? E aqui no Japão, trabalhos são diferentes, né? Quem trabalha em fábrica, uma vida sofrida, uma vida corrida, né? Tem que engolir muito sapo, mas também o trabalho edifica o homem, né? Como diz na Bíblia, eu amo trabalhar, eu amo fazer o que eu faço, eu abençoo sempre a fábrica onde eu trabalho, o lugar onde eu trabalho, as pessoas com quem eu trabalho. Eu sempre peço a bênção de Deus e peço que abençoe também. A vida aqui no Japão não é fácil, gente. Acontecem muitas coisas, né? Às vezes a gente é meio chateada, meio é pra baixo. Mas a gente tem que ter fé em Deus, né? E correr atrás dos nossos objetivos, dos nossos propósitos. E não deixar que essas coisas nos coloquem pra baixo. E sim, ter muita confiança em Deus. E tudo vai dar certo no tempo dele, né? E aí, eu coloquei também por hoje a imagem do Sakura, que eu amo essa época, essa estação. E eu quero compartilhar com vocês, espero que vocês gostem, gente. E é isso, tá bom? Já deixe aí seu like. E obrigada por cada um estar assistindo o meu vlog. Beijo, fui!